Salve investidores, sejam bem-vindos ao canal Day Holder, aqui a gente fala sobre ações, longo prazo, investimento, renda passiva. Eu sou o professor Ângelo e hoje nós vamos falar do Bradescão. O Bradescão soltou aí uma notícia, na verdade um fato relevante que me surpreendeu. Eu realmente não esperava por essa, não pela notícia em si, mas pelos desdobramentos que eu entendo que mais à frente possam acontecer. Fica comigo até o final, se inscreve se você é novo por aqui e já deixa aquele like para prestigiar o nosso conteúdo. As ações aqui do Bradescão, meus caros, eu tenho um grande apreço por esse tipo de ativo, por quê? Por ser um ativo com uma precificação na média sempre razoável, é uma ação mais volátil entre os bancos, né? BBAS também tem uma volatilidade bem interessante e isso nos proporciona bons momentos para fazer aportes que vão nos gerar um dividendo mais interessante no futuro, o famoso Ildion Cost. Tem boas margens, na pandemia se saiu muito bem, né? Está aumentando aqui a receita com prestação de serviços, esse lucro aqui na verdade ele não diminuiu, ele aumentou, o que nós tivemos foi um PDD bem acima da média para manter a liquidez e a saúde financeira do banco, então por passar do tempo ele vem dando lucro, passam-se crises e o banco está cada vez mais forte, pelo menos menos, essa é a minha compreensão. E é justamente por isso que eu sempre tenho uma participação relevante, né? Bradesco sempre oscila em torno aí de 5% a 6% da minha carteira aqui do canal. E o que me surpreendeu bastante então, meus queridos, né? Uma das questões que eu gostaria de iniciar essa discussão, Bradesco compra a fatia do Banco do Brasil no Banco Digital Digio por 625 milhões. Até então, ok, o Bradesco, nesse sentido, eu acho que vai agregar bastante ao Digio, né? Para quem não conhece o Digio, ele começou com aquele cartãozinho azul, é um cartão um pouco mais difícil de você conseguir, mas quem consegue geralmente tem um limite mais interessante que o principal concorrente que é o Nubank. Atualmente, o banco tem em torno aí de 2 milhões e meio de cartões, mais ou menos isso, né? E o Nubank aí tem mais de 40 milhões, então, em tamanho a gente não pode comparar os dois, mas em funcionalidade sim, porque o Nubank, ele é bandeira Mastercard e o Digio, ele é bandeira Visa. Então, ele é gerido pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. Então, neste momento, o que que o Bradesco está fazendo? Ele está tirando o Banco do Brasil dessa sociedade, tá? Para mim, isso já é um sinal para uma outra ação, né? Que a gente já vai falar daqui a pouquinho. O Bradesco, ele já tem iniciativas com carteiras digitais. Como a estrutura do Digio já está um pouquinho mais madura, eu acredito que ele vai aproveitar esse cartão, né? Para ampliar aí o seu serviço, porque o cartão em si, ele é um cartão sem anuidade, né? Eu tenho porque, eventualmente, eu não gosto de ter limites muito altos nos cartões por conta de furto, golpe, esse tipo de coisa e eu acabo tendo o Digio e o Nubank mais para um backup, né? Caso eu preciso fazer uma compra e o meu cartão não suporte o limite, eu tenho esses outros cartões para completar aí o valor da compra. Então, o Bradesco, ele pode usar esses 2 milhões e meio de clientes, né? Para fazer uma venda de serviço. Então, esse banco agora, ele vai vir para dentro do guarda-chuva do Bradesco. Eu acredito que as decisões vão ser muito mais rápidas e por se tratar de Banco do Brasil e Bradesco serem os proprietários do Digio, ele não teve a agilidade do Nubank para fazer essa captação mais agressiva de clientes. Talvez isso aconteça agora com o Bradesco tendo maior liberdade para tomar as decisões. Aqui na Exame, né? O Bradesco anunciou que fechou acordo de compra de 49,99% da participação do Banco do Brasil no Banco Digio. O Bradesco vai pagar 625 milhões e passará a deter indiretamente 100% capital social do Banco Digital. Então, ele começou com o cartão de crédito e agora ele é um banco digital, né? Tem o fato relevante aqui, ele pagou 625 milhões pela participação. O Digio é um banco digital que disponibiliza aos seus clientes, pessoas físicas, uma experiência diferenciada para a realização de suas atividades financeiras e de pagamentos. Atualmente, o Digio tem aproximadamente 2 milhões de cartões. Como eu falei, Nubank tem 43 milhões, então não dá para a gente comparar. São concorrentes, mas de tamanhos diferentes. Agora, meus queridos, o Bradescão, que é um gigante financeiro aqui do Brasil, ele está entrando na jogada. Vamos ver como é que vai ficar essa disparidade daqui para frente. E ele tem uma carteira de crédito na ordem aí de 2,5 bi. Eu acredito que mais do que os cartões, o Bradesco está de olho, talvez, na carteira de crédito, né? E o oferecimento de serviços, porque o Bradesco, dentro do guarda-chuva dele, tem a Bradesco Seguros. Inclusive, ele é muito forte. O Itaú, ele opta por ter isso através da Porto Seguro, que é uma participação, né? O Bradesco, ele tem dentro do guarda-chuva dele. Ele é muito forte na questão dos seguros. Então, mais clientes aqui, mais 2 milhões de clientes para o banco oferecer o seu serviço, tá? E a conclusão da operação está sujeita aí ao Banco Central e ao Cade. Ao contrário do que muita gente acha, não estão parados. Pelo contrário, eles estão aumentando o lucro. Esses caras não dormem de touca. Esse aqui é o site da Digio, né? Alguns produtos que eles vendem, né? A Digio conta que é aquela continha digital bem básica, serviço de Pix, né? Isso aqui não agrega, não tem diferencial no serviço de Pix. Esse Digio Cashback, esses aplicativos, esses bancos digitais, assim como o Banco Inter tem essa estratégia bem desenvolvida na sua plataforma, como se fosse um e-commerce, né? Um pequeno e-commerce ali dentro. Várias empresas, várias lojas podem vender e, para isso, o Digio vai ganhar um percentual, faz parte do negócio também. Isso aqui, ó, eu acho que o Bradesco está mais de olho em empréstimos pessoais. E essa aqui, pessoal, é a estratégia. Indicar amigos, tá? Indicando aqui, você ganha um certo desconto, crédito na fatura. E essa é uma estratégia muito interessante. Muitas empresas, elas estão entendendo que, para que alguém indique ela, a pessoa tem que ganhar alguma coisa. Ok? Então, isso faz com que o cidadão vá atrás, busque clientes para o banco. É uma estratégia diferenciada. Afinal, o que é melhor? Ganhar R$10,00 de 10 pessoas ou ganhar R$5,00 de 30? Então, o banco está sabendo, poxa, eu vou ter que molhar um pouquinho a mão do cidadão para trazer cliente para mim, que no longo prazo vai se reverter no lucro. É uma estratégia bastante usada aí no meio digital. E agora, uma pergunta. Como vocês sabem, pelo menos quem acompanha aqui o canal, se você não acompanha, convido a se inscrever aqui para acompanhar a nossa carteira previdenciária, vocês sabem que a Cielo tem participações do Bradesco e do Banco do Brasil. Essa foi uma primeira separação que a gente percebeu no Banco do Brasil e do Bradesco. Será que eles estão começando a se descolar nesse sentido? Será que isso vai impactar as ações da Cielo, por exemplo? Então, fica essa questão no ar. Coloca aí nos comentários o que você pensa a respeito. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal.